E aí galera, beleza? Hoje eu quero trazer aqui pra vocês vários ensinamentos a pedido dos pequenos pra você que é goleiro baixinho ou que é iniciante também. Bora pro vídeo. Atualmente eu tenho mais ou menos 1,75m, mas quando eu tinha lá meus 11, 12 anos eu era bem baixo em relação ao gol profissional que é bem grande. Então nesse tutorial eu vou trazer 5 coisas que você precisa saber se você é um goleiro baixo ou um goleiro iniciante. A primeira coisa que todo goleiro precisa saber é como fazer a pegada, porque é a pegada que a gente vai usar tanto numa saída no alto, tanto numa bola no meio, tanto numa meia altura. Como que se faz a pegada? Assim que o chute vier, você vai ter que fazer o triângulo. Porque se a gente faz um triângulo muito fechado, se a gente pega a bola muito aqui, a gente não vai ter o melhor contato com a bola. Agora quando a gente faz o triângulo aqui nas laterais da bola, deixando esse espaço mais ou menos em relação à bola, é assim que a gente vai ter a melhor certeza de que a gente vai encaixar a bola. Então agora vamos fazendo umas batidas. A bola travou, mas se você fosse um goleiro pequeno isso não ia acontecer. Por quê? A sua bola é muito menor em relação à bola. Acabou grudando aqui, mas o correto é fazer o triângulo. Essa é uma bola muito interessante, que ela vem um pouquinho mais para a direita. O que eu precisei fazer? Dei um passo para o lado e encaixei a bola. Essas bolas onde ela não vieram na sua direção, ela vinha um pouquinho para o lado, eu recomendo você tentar dar um passo e ver se você já consegue encaixar. Se você ver que você não consegue encaixar, dá uma poncha e espalma para o lateral. E agora vamos ver se o nosso mini goleiro aprendeu. Eu vi uma bola que ela não veio na altura da pegada e ele fez uma coisa que ele passou bastante segurança. O que foi que você fez? Exatamente isso. Ele viu que ela veio mais baixa, mais ou menos aqui na altura da cintura. Não tem por que ele fazer um punho aqui. Então o que ele fez? Já fez um encaixe. Segunda dica que eu tenho aqui para vocês. Ela é quando o chute vier muito difícil ou vier no canto e você acaba não cometendo um erro que muitos goleiros profissionais cometem, que seria espalmar para o meio e tomar o gol de rebote. Pensa assim comigo, você acabou de fazer uma defesaça, mas se você não espalmar para o lugar correto, você vai tomar o gol e a sua defesa não vai ter adiantado para nada. Assim que vier o chute, tem muitos jogadores dentro da sua área. O que você deve fazer? Você nunca pode espalmar para o meio. O correto é você espalmar para as laterais ou para esse canteio. Porque assim você vai garantir que dá tempo de você se levantar, se posicionar, o seu time organizar também, tentar respirar e assim você não vai tomar o gol. Então agora vamos para os exemplos de como se deve espalmar. A bola que dava para encaixar, mas eu quero explicar para vocês o que você tem que fazer. Nunca espalmar para o meio. Enfim, tentar espalmar para a lateral ou para esse canteio. A primeira, como eu estava muito posicionado dentro do gol, o único jeito que dava era espalmar por cima para esse canteio. Vamos ver se o nosso mini goleiro aprendeu. Muitos goleiros tomam gol debaixo das pernas. Agora eu tenho uma dica muito importante que você deve usar quando vier um chute rasteiro firme e que você não tiver com segurança. Mas se você executar os movimentos corretos, você não vai tomar gol debaixo das pernas. E a famosa cama. Como que se executa uma cama? São três etapas que você deve fazer. A primeira delas, já manter o corpo aqui na base baixa, assim que o chute vier. Se ele vier um pouquinho mais para a esquerda, perna direita que você vai dobrar. Se ele vier um pouquinho mais para a direita, perna esquerda que você deve dobrar. Aí o que você deve fazer? A bola está vindo, pum, está vindo mais aqui para a esquerda. Dobrou a perna, jogou ela aqui atrás. Você vai fazer o movimento da pá, como se fosse uma escavadeira mesmo. A bola vai vir, vai bater na sua mão, vai subir no seu braço. Assim que ela subir no seu braço, fechou aqui. Quando vier um chute muito forte ou um chute muito difícil, faça esses três movimentos que você não vai tomar o gol. E muitos goleiros profissionais usam essa dica, porque você também não vai usar. Agora vamos fazer uns exemplos para ver se vocês entenderam melhor. E agora, vamos ver se o nosso goleiro aprendeu. A partir da categoria sub-13, o gol que é usado no Campeonato Paulista, no Campeonato, já é o tamanho de gol. O tamanho do gol oficial, o gol profissional, para já lapidarem, para já formarem os goleiros para as próximas categorias e para o profissional. Então, nesse gol, tem técnicas que você deve usar para você diminuir o espaço. O que seria isso? Você vai encurtar o espaço do atacante seu em relação ao gol. Eu vou lá para dentro do gol e se liga só o tanto de espaço que sobra. Sobrou muito espaço da minha mão até a trave. Agora se liga só quando eu me adianto, como que fica. Olha só como sobrou menos espaço. O correto é você nunca ficar dentro do gol. Você sempre adiantar para encurtar o espaço do atacante, do seu braço até a trave. Aproveitar que o gol é grande. Mas você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você vai estar aqui adiantado, o atacante vai perceber isso, ainda mais se você é pequeno. Ele vai acabar encobrindo. Então, o posicionamento correto é o que? Você achar um meio termo, onde você não fique tão dentro do gol, mas também que você não fique tão aqui adiantado, tão em cima do atacante. E o próximo fundamento que eu vou ensinar para vocês, vai ensinar vocês a como sair corretamente no atacante. Mas agora, vamos para os exemplos que vocês vão entender melhor. Fala cuidado, nunca tente adiantar muito, porque se o atacante estiver esperto, ele vai conseguir fazer o gol. E vamos ver se o nosso goleiro entendeu. O quinto fundamento é um dos principais que você deve saber, como sair no atacante. A gente tem tipos diferentes de como sair no atacante. Quando ele vier cara a cara, o que você deve sair? Sair aqui, fechando o espaço, tentando encurtar. Sempre trabalha aqui a base baixa. Sabe por que trabalhar a base baixa também? Porque demora muito mais a gente descer para fazer uma defesa na rasteira, do que a gente estar aqui no baixo e já subir para fazer uma defesa no alto. Se ele vem trazendo ali mais curtinha, a chance dele conseguir te cortar é muito maior. Então, se você perceber que o atacante vem adiantando a bola, o que você deve sair? Sair aqui na base baixa, viu que ele adiantou a bola? Cai em cima dele, mas sem atingir o pé do jogador. Vai diretamente na bola. Agora vamos para o último exemplo. Sozinho, só tinha eu e ele, conseguiu me driblar, safado. E agora, vamos ver esse nosso goleiro, entendeu? Então, galera, esse foi o vídeo. A gente ensinou o pequeno Gideão como catar no gol. E vocês também usando essas 5 dicas que eu dei para vocês. Então, já se inscreve no canal, deixa um like, me siga no Instagram. Siga também o Caicão, qual que está seu instalar? Fala tu, Caic. Fala tu, Caic. Ele é criado, ele tira fotinho assim, ó. Mas então é isso, grande Gideão, boleirão. Espero que você tenha aprendido também, beleza? Valeu, falou e tchau. Tchau. Tchau.